O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto veio Samba de preto Mais que nada É a minha vez que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto veio Samba de preto Samba de preto Samba de preto